Vem aí dia 8 de julho, canal RemixFest, na Flush Gastrobar. Aguardem! Cara, fica com você, eu já fiz de loucuras Não consigo entender, o que mais que você quer Daqui tudo que eu amava, só por causa desse amor Oh, oh, só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra de baixo Alô Dona Marisa, foge o braço Briguei com Deus e o mundo, briguei até com as minhas paz Alô Rita, chega pro salão Rita Por causa de você, você não se satisfaz Briguei com Deus e o mundo, briguei até com os meus pais Abadonei minha cidade, só por causa de você Briguei com Deus e o mundo, briguei até com as minhas paz Abadonei minha cidade, só por causa de você O que mais que você quer? Não consigo entender, você não se satisfaz Como faz ou 80% pra você O que mais que você quer? Oh, oh, ove o meu amor Oh oh, love you, 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 meu amor